A festa de final de ano da Unimed Goiânia reuniu muita gente bonita. Mais de 3 mil pessoas participaram da confraternização da empresa que já é tradição. É uma festa muito bonita, uma festa que a gente investe para satisfazer os cooperados, para retribuir de uma certa forma simbólica o respeito e a admiração que a gente tem pelo esforço deles em ter feito e estar fazendo uma cooperativa tão sólida assim. Sempre temos um show com atração nacional e é um momento de confraternizar com toda a classe médica e a sociedade de forma geral. A 23ª edição da Noite de Plantão foi inspirada no tema Diversão na Velocidade da Luz. O médico tem uma rotina muito intensa de não ter horário, então tanto que chama Noite de Plantão. É como se nós estivéssemos aqui num plantão, mas um plantão de diversão, um plantão que a gente pode encontrar os amigos e poder se travassar um pouquinho de tudo que está aí durante o ano. É uma festa sofisticada, mas que todo mundo fica descontraído, então ela não perde o encanto. O jantar marca o reconhecimento nacional da instituição e os 40 anos da Unimed Goiânia. Ela se tornou e está e ficará como protagonista dentro do sistema Unimed, com seus mais de 340 usuários, com seus mais de 2.500 cooperados, com seus mais de 2.200 colaboradores. Isso mostra a punjança que a Unimed Goiânia tem. Para fechar com chave de ouro, show de Diogo Nogueira. Música